Fala pessoal do Youtube, mais um vídeo aí Aqui ó, retoquei essa caixa aqui Amanhã eu vou continuar Pintei a correnteira de preto Botei dois caixinhos de agudo aqui embaixo E botei o woofer de 8, 60 RMS aqui Ó, só o que tá ligado é o woofer e essas duas caixinhas aqui O FWM52 tá ligado E o sub também Os dois desligados Vamo lá Tendo pancadão Tendo pancadão Alto-falantes, bunca box Aqui é bunca, não O resto É balação Batei, sai, sai Tendo pancadão